Vai comer formiga! Não! Eles não estavam brincando. Um golpe, um golpe. Não! Pelo que teu golpereme! Não! É, porra, na verdade, eu vou pegar as duas vezes. O que é que eu vou pegar? Eu vou pegar as duas vezes. Assim, eu vou pegar as duas vezes. O que é isso? 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 Estes caras foram mal. Ah, caralho! Ah, caralho! Ah! Ah! Now it was all about revenge. Ah! 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 Two eyes for the price of one. Some bullets you ain't never getting up from. Ah! 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 These guys are. Ah! Tchau, tchau. Tchau.